Olá, arrasadores e arrasadoras! Vocês querem conhecer uns exemplos maravilhosos de mulheres que arrasam na marca pessoal? Então vem comigo, roda a vinheta, editor! Alô, alô! Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo dessa websérie sobre marca pessoal. Se você chegou aqui de paraquedas e ainda não viu o vídeo 1 e o vídeo 2 dessa websérie, corre lá, porque eles são muito importantes para você sair daqui mestre em marca pessoal, marketing pessoal, aprender a promover o seu nome e o seu trabalho no mercado, porque você merece. E hoje, para tangibilizar bem todos os conceitos que a gente vem trabalhando nos últimos vídeos, eu queria trazer para você exemplos de marcas pessoais que têm uma influência muito positiva no Brasil e no mundo, que são mulheres marcantes, que trabalham muito bem a sua imagem, o seu propósito, os seus valores e, consequentemente, nos inspiram. Por acaso, são três advogadas com histórias de vidas muito distintas, mas igualmente fortes, que certamente estão deixando uma marca pessoal que vai entrar para a história. E elas são Michelle Obama, Luísa Trajano e Gabriela Prioli, três mulheres que têm em comum, no seu discurso, na sua voz no mundo, uma luta por mais justiça social e direitos humanos. Cada uma, a sua maneira, do seu jeito, com o seu barogodó, está fazendo isso para o seu tipo de público e de uma maneira muito marcante. Tanto é que eu estou hoje aqui falando delas e eu vou convidar você que está me ouvindo também a visitar esse artigo aqui, que está no meu blog, que está muito mais completo, onde eu analisei ponto a ponto a marca pessoal de cada uma dessas mulheres inspiradoras. E aqui nesse vídeo, eu vou pontuar para você alguns pontos da marca pessoal de cada uma delas para você entender a importância e a força de colocar a sua marca no mundo. Começando por Luísa Trajano, que é uma grande referência de empreendedorismo feminino no Brasil, que apesar de ser de uma outra geração que não era digital, mostrou para o Brasil inteiro e para o mundo como valorizar o seu negócio, sendo uma visionária, sendo corajosa, digitalizando a empresa numa época em que ninguém vendia online, lá na década de 90, quando ela começou o e-commerce da Magazine Luiza e que, para fazer isso, ela não precisaria perder aquela que era a sua principal característica, o traço marcante da marca da Luiza e da Magazine Luiza no mercado, que era a humanização. A Luiza conseguiu unir na marca dela e, consequentemente, do negócio dela, esses dois mundos. A humanização, que valoriza as pessoas, as ideias, a criatividade, e, ao mesmo tempo, a inovação, a digitalização, que fez com que ela tivesse uma hipervalorização das ações da sua empresa na Bolsa de Valores e que tenha hoje uma das empresas de varejo mais valorizadas no mundo. Mesmo estando na segunda geração da administração da Magazine Luiza, que hoje está a cargo do seu filho, Fred, a Luiza continua sendo um ponto de referência na empresa para todas as decisões que são tomadas e deixou essa marca que é característica dela, de uma líder humana, que valoriza as pessoas, que valoriza as relações, como um grande legado para as próximas gerações, para a administração e para todos os líderes da empresa. Além de ser um ícone do empreendedorismo feminino, a Luiza vem se envolvendo em causas sociais, humanitárias, fazendo o seu papel na sociedade como cidadã, como uma líder de opinião. Ela criou também o Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil estava preparando uma grande ação esse ano para valorizar o professor. Só que a gente não pôde fazer por causa da epidemia. Não se preocupe, que nós vamos, se Deus quiser, lançar o ano que vem durante oito meses. Que hoje é muito atuante em todas as cidades do território nacional e que busca apoiar as causas do país, não só na questão do empreendedorismo, mas várias outras questões de gênero, questões raciais. E está certamente deixando um grande legado através do nome dela e da empresa dela. Como vocês podem ver, mesmo ela sendo dona de um negócio físico, ela teve a visão e a preocupação de construir e deixar a sua marca pessoal por onde ela passa. Vale a pena acompanhar todas as ações, inclusive nas redes sociais, da mestra Luísa Trajano, que com toda a maestria, transita muito bem entre esses dois mundos, online e offline, e é uma das grandes referências em transformação digital, sem perder em nenhum momento a sua essência, que é de uma líder muito humana, muito carismática e que valoriza as pessoas. Agora eu quero falar de uma outra mulher muito forte, muito admirada mundialmente e que também vem deixando uma marca muito forte nessa questão de direitos humanos na última década e essa pessoa é a Michelle Obama. Recentemente vocês devem ter acompanhado o livro Becoming ou Minha História em português, que é o relato da Michelle desde a sua infância até todos aqueles anos que ela passou na Casa Branca, revelando bastidores de coisas que nós jamais saberíamos e de fato ela ressignificou completamente no mundo esse papel da primeira dama americana. O livro foi traduzido para muitos países e virou um documentário na Netflix que eu também sugiro que você assista porque é muito inspirador. Eu sou do lado do lado do Chicago. Isso te conta o tanto sobre mim quanto você precisa saber. e através deles a gente consegue se aproximar muito das causas, das propostas de transformação que a Michelle tem trazido para o mundo através da mensagem dela. E hoje, mesmo depois do Obama ter deixado a presidência, eles continuam como casal e ela como uma marca ainda mais forte que desponta muito trabalhando naquilo que é a mensagem que ela quer deixar no mundo que é o empoderamento das mulheres, das meninas, especialmente o grupo de mulheres negras há anos sofrendo com a questão do racismo estrutural que não teve as mesmas oportunidades e através da história da Michelle e de todo o seu legado consegue hoje visualizar com muito mais esperança com muito mais coragem um futuro melhor. A personalidade da Michelle muito forte muito corajosa e ao mesmo tempo muito simples e que também se apropriou de vários elementos para construir uma marca pessoal forte como por exemplo o seu figurino os acessórios as roupas as ações que ela fazia na Casa Branca o compartilhamento que ela fez ao longo desse tempo do lifestyle da família e que conseguiu aproveitar esse espaço também para projetar muitas causas propósitos e questões que até então não tinham tanto espaço na pauta da opinião pública. A Michelle se transformou numa marca tão forte que ela é hoje uma peça estratégica do Partido Democrata e teve um papel muito importante nas últimas eleições colocando a sua voz fazendo um apelo para as pessoas votarem nas redes sociais e além disso ela tem aproveitado esse momento essa projeção que ela ganhou também para trazer muito conteúdo através do seu podcast e através de outros projetos documentários que ela pretende realizar ao lado do marido Barack Obama. O fato é que se você se aventurar a terminar aquele tijolão que é a biografia da Michelle e assistir o documentário da Netflix não tem como você sair dele sem admirar ainda mais a história dessa mulher e o legado que ela está deixando através da sua marca para tantas as mulheres que hoje querem assumir um lugar mais protagonista na sociedade nas suas carreiras nas suas famílias e tudo aquilo que a gente tem direito. E agora eu também quero falar de uma marca que é um fenômeno mais recente das mídias sociais e que explodiu em termos de audiência em termos de influência especialmente pela maneira como ela se posiciona e consequentemente por isso ela está deixando uma marca muito forte por onde passa que é a Gabriela Prioli. Outra coisa muito importante é o menos emoção e mais razão que eu sempre tenho que explicar que não é zero emoção e só razão porque muita gente reage ao meu bordão de maneira emocional eu diria. Gabriela também é uma mulher de personalidade forte de posicionamentos muito claros que tem uma bagagem no mundo do direito e se posiciona muito como uma mulher estudiosa intelectual e que ficou conhecida naquele caso fatídico do canal CNN Brasil em que ela foi contratada para fazer parte de um determinado programa e se demitiu duas semanas depois com um posicionamento junto à emissora de que se sentia constrangida o tempo todo pelos colegas homens que a interrompiam o tempo todo e ela não conseguia colocar claramente seus pontos de vista no momento em que ela se posicionou de uma forma muito contundente muito fiel à sua essência às suas crenças aos seus valores o que aconteceu foi que ela foi promovida e ganhou o espaço como âncora desse programa que ela apresenta hoje na CNN e recebeu um apoio massivo da população e de todas as pessoas que leram sobre aquela notícia que viralizou foi muito repercutida nas redes sociais e hoje além de ser uma líder de opinião muito forte a Gabriela acabou se tornando também uma digital influencer e hoje se você olhar o feed dela no Instagram além de conteúdo de extremo valor e profundidade você também vai encontrá-la fazendo publi editoriais de várias marcas ou seja aquilo se tornou um negócio e hoje isso faz inclusive parte da marca dela que se posicionou tanto com essa imagem de intelectualidade de contribuição para as causas femininas e tal quanto também como um símbolo fashion pois ela sempre fala que adora moda que não tem problema nenhum em ganhar o seu dinheiro fazendo isso para as marcas que ela gosta que ela curte e acabou se tornando uma das marcas pessoais mais interessantes da atualidade com milhões de seguidores com muita influência e um público muito, muito, muito engajado o mais interessante do caso da Gabriela é a gente ver que ela conquistou tudo isso tomando uma atitude de ser fiel aos seus valores a sua essência e ter um posicionamento que podia ter dado tudo errado mas ela teve a coragem foi lá e fez e mais uma vez olhando para ela para a Michele para a Luísa a gente percebe o quanto é importante para ter uma marca pessoal forte memorável notável a gente expressar a nossa identidade a gente colocar a nossa personalidade no mundo a gente colocar a nossa voz acreditar nela arcar com as consequências disso tudo isso com muita elegância com muita educação que também é um traço comum a esses três exemplos que eu dei aqui eu poderia ficar aqui muitas horas falando dessas três e de muitos outros exemplos de homens e mulheres que estão deixando o seu legado que estão construindo uma marca forte por onde passam e colhendo todos os benefícios disso tanto nos seus negócios quanto na questão da reputação e do legado que eles estão deixando para as próximas gerações realmente construir uma marca é parte de um desejo íntimo de fazer a diferença no mundo de gerar valor com aquilo que a gente tem de melhor para oferecer e é claro que espera-se que você vá prosperar muito na sua carreira e no seu negócio ao fazer isso além de se sentir muito mais realizada reconhecida e muito mais feliz é claro porque a gente está fazendo aquilo que a gente acredita e que a gente no fundo veio aqui para fazer que é deixar a nossa marca o nosso legado para você saber mais sobre essas três mulheres e outros exemplos de empreendedores inclusive clientes e alunas minhas que não são conhecidas mas que eu cito lá nos meus artigos eu vou te convidar de novo a visitar o meu blog e consumir devorar todos esses artigos que estão lá sobre esse assunto de marca pessoal marketing pessoal e tenho certeza que depois de todo esse conteúdo que a gente tratou aqui nessa websérie mais esses artigos que eu estou convidando você para ler mais o meu podcast que eu vou deixar o link aqui embaixo que tem muito conteúdo sobre esse assunto você vai ter todos os conhecimentos vai se sentir mais motivada com muito mais desejo de desenvolver a sua marca pessoal eu vou encerrando a nossa websérie de três vídeos mas esse assunto ainda vai aparecer muito aqui nesse canal e por isso eu te convido para se inscrever clicar no sininho e deixar o seu comentário me fala o que você mais aprendeu com esses vídeos sobre construção de marca pessoal que insights você teve e principalmente o que você vai fazer daqui para frente para construir a sua então muito obrigada por acompanhar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo beijo